Nós não estamos perto do início, nós estamos perto do fim Jesus está voltando Jesus está Isso é uma verdade, quem não quiser acreditar, respeito, meu irmão, mas você não tem a mesma fé que eu Jesus está voltando E eu tenho uma notícia para te entregar, para que você possa entender Antigamente o diabo queria acabar com a igreja, Deus trouxe uma revelação para mim E eu sei quando Deus fala comigo E o Senhor falou para mim Filho, antigamente o adversário queria parar com a igreja, fechar as igrejas, trancar a porta Trancar fiar, fazer culto escondido Veio a pandemia, lockdown, ninguém mais faz culto, não pode ter mais contato Não pode fazer mais reuniões Toda igreja dentro de casa, aí a igreja vai e fala, e agora? Temos que pregar Aí Deus fala assim, usa a internet Aí dentro de casa a gente fazia pandemia 20 mil pessoas ao vivo numa live Falando que Jesus é bom, que Deus vai libertar a vida Pessoas manifestadas e demoniadas através de uma live Deus soprando o nome Quem acompanhou a live dos 40 dias, levanta a mão Olha quantas pessoas que participaram de uma live E aí Deus falando, resumindo O diabo olhou e falou assim, ó Não tem como parar esse povo O diabo falou, não tem como Paralisar os pés desse povo Já que não tem como parar ele e ela Vou fazer o inverso Eu não quero mais que a igreja feche Eu não quero que a igreja acabe Eu quero que ela cresça O diabo quer que a igreja cresça Pergunta por quê? Porque reino dividido não subsiste O catolicismo cresce Não tem católico contra católico Você não liga a televisão E não vê nenhum programa de espírita Falando mal de outro espírita Mas nunca houve tanta divisão No meio do povo de Deus Como tem hoje Você frequenta lugares Se você ver alguém De outro segmento A pessoa ali é da Batista Aí o outro é da Assembleia Aí o outro é da IPTM Aí o outro é da Universal No mesmo lugar E incapaz de falar assim Pode ser um irmão Você que você é crente Pode ser eu, tudo bom? Não se falam Porque não se toleram Não se amam Ontem mesmo eu estava No restaurante Acabou o culto Nós fomos lá Tinha um pessoal da igreja Sentamos na mesa Aí o profeta disse Olha O pessoal tudo na mesa O pastor é um nazare O pastor é um nazare É Aí chegou um pastor famoso De uma missão Mas ninguém fala Parece que vai Eu levantei Quando fui embora Passei na mesa Fala do Senhor O povo de Deus Deus abençoe Porque eu não tenho Guerra com ninguém Aí eu Hoje o diabo Quer que encresça Por quê? Porque o reino Dividido E Jesus falou Que nem Satanás Expulsa Satanás Por Satanás Ou seja Nem o reino Das trevas É dividido Por isso Olha para mim Que eu vou terminar Por isso Que tem gente Que é da igreja Dez anos Ontem eu estava no culto Uma criança se manifestou Demoniada Quantas vezes a tua filha Já se manifestou A primeira vez Aqui Quer dizer Está dentro da tua filha Você não sabe Olha o demônio manifestando É por isso que tem gente Que vai na igreja Volta para a igreja Vai para a igreja Volta para a igreja A vida não muda Porque entrar na igreja Não é se converter Jesus falou Que ele vai tirar uma igreja De dentro da igreja Vai separar joio de trigo Bode de ovelha Vai tirar uma igreja De dentro da igreja Significa que aqui dentro Tem uma igreja Tem duas igrejas aqui dentro A igreja que sobe A igreja que fica Ah eu sou da igreja Que bom Eu só quero saber Só uma coisa A que sobe ou a que fica Porque a que fica Basta você frequentar culto A que fica Basta só você postar Partiu Vai culto Indo embora agora Para a igreja A que fica Basta você falar Que agora é crente gospel Mas a que sobe Ainda tem que pagar o preço Ainda tem que pagar o preço